Oh, se eu quero te tocar, sentir seu coração Quero namorar, viver essa paixão Me dá um beijo, nesse amor somos apenas um Oh, meu amor, me abrace amor, somos apenas um Eu sinto o cheiro do perfume solto pelo ar E aumenta o desejo de se apaixonar Vem me beijar, meu bem, o seu desejo é ser apenas um Oh, meu amor, me abrace amor, somos apenas um Você vai ser pra sempre, meu destino, minha luz E o mundo será sempre, como se estivesse a voar num céu azul Ai, então, quando você sentir os lábios meus Verá que o seu caminho é de encontro ao meu E nesse beijo, nosso amor será apenas um Oh, meu amor, me abrace amor, somos apenas um Oh, meu amor, me abrace amor, somos apenas um Oh, meu amor, me abrace amor, somos apenas um Oh, meu amor, me abrace amor, somos apenas um Oh, meu amor, me abrace amor, somos apenas um Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto